Oi, eu sou Ana Medeiros e tenho um blog de decoração. Eu trouxe uma prova pra alfinetar essa galera aqui. Vocês vão ter que fazer uma almofada sem costura e vocês terão 5 minutos pra isso. Aqui a gente tem os tecidos, tem franjinha, tem botão, tem cianinha, vocês também tem tesoura e cola. A gente tem que cobrir a almofada toda mesmo. Completamente. Se tem alguma dúvida, então vamos lá. Vamos embora. Ai meu Deus. Não, calma, deixa meu travesseiro. O garoto prendado aqui, ó. Toda enrolada. Rolar uma simetria, tá vendo? Tem que ter uma simetria aqui. Não vai dar tempo não. Tem que ter uma coisa meio louca assim. Sei não, velho. Eu faço aqui, velho. Agora que eu colo dele mesmo. Três, dois, um. É isso. Vula! Eu faço aqui. Vejo. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma